Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo, ou uma live pra ser mais preciso Essa aqui é a live aí de início de temporada Eu solto os guias normais, quem prefere, a marca não gosta de guia em live, não tem problema Continua tendo os guias gravados normais, que muita gente gosta Eles estão inclusive linkados na descrição do vídeo, quem preferir é eles, porque são menorzinhos e tal Mas direto ao ponto, é só ir dar uma olhada lá Porque, eu tô falando isso, alguns podem estar se perguntando Por que tá falando isso, é óbvio? Não é não, porque Nas últimas vezes que eu fiz esse guia em formato de live, tinha um bando de choradeira nos comentários Pô, o Marco acabou com os guias gravados e tal, eu gostava dos guias gravados, esse é muito longo, eu não gosto Não tem problema, tem os outros lá ainda, caramba Ih, eu comecei com o desabafo, não era bem essa ideia Mas é bom, né, porque aí eu já deixo bem avisado Que os outros guias ainda existem, que muita gente gosta Esse aqui é só mais completo, porque lá eu cito a maioria dos animes Mas não todos, citei 37 Ou 35, algo assim Agora eu vou citar uns 40 e tantos que vai ter na temporada Então tem alguns a mais aqui, eu vou falar de forma mais Menos, é, me preocupando menos em ser extremamente dinâmico com cada anime Vou botar os comentários mais, às vezes, irrelevantes e tal Parece um negócio mais relax aqui E bem mais longo, vai ter uma hora provavelmente live, é uma hora e meia aqui pra comentar todos esses animes Dito isso, vamos lá Descer os comentários aqui de vocês Fica aqui em cima a tela aí Vou deixar aqui em cima, vou ver Desabafo sobre o que de temporada, pois é, já começou a ver o negócio Ah Deus, vamos lá Bom, a ideia era soltar isso ontem Mas eu tive alguns imprevistos, meus HDs queimaram, dois deles Aí eu tô tendo que... Fui, na segunda-feira eu fiquei o dia inteiro pesquisando lá o que eu tinha que fazer pra ajeitar eles Porque a parte interna tá boa O que queimou aparentemente foi a placa Eu tive que ver como trocar essa placa, é complicado pra caramba Tem que trocar o microchip, tem que soldar os negócios Nossa senhora Mas eu descobri como fazer e já tô caminhando pra solução do problema Dito isso, então vamos sair, vai sair hoje a live Hoje estreou um anime, uma das minhas apostas inclusive É o anime aí do pessoal traído Então foi legal a estreia, eu gostei Depois do episódio 2 provavelmente eu vou fazer um vídeo separado a respeito comentando Mas vamos lá A maioria das estreias ainda vou começar Amanhã tem mais algumas Mas o que o pessoal mais espera, a maioria delas estão no sábado, que eu me lembre Bom, Villain Saga A live vai ficar salva, essa vai As de guia de temporada ficam salvas As lives que vão ficar salvas só pros membros são as lives de notícias dos sábados a partir de agora A primeira do ano eu deixei liberada pra todo mundo Mas a partir de agora as lives de sábado vai ter a live normal pra todo mundo Mas depois que acabar a live Ela ao invés de ficar salva pra todo mundo vai ficar salva só pros membros Porque tava dando problema aquelas lives pra mim Porque tava prejudicando as estatísticas do canal Porque vai muita gente naquelas lives Ficam às vezes com uma hora e meia E aí vai o pessoal lá que só quer saber a notícia X Aí eles vão lá e assistem 2 minutos, 3 minutos da live de uma hora e meia E isso é péssimo pro algoritmo do YouTube Ele acha que, pá, o vídeo foi uma porcaria Porque o pessoal foi aqui e só assistiu 3 minutos dele Então não é bom Então isso é horrível, prejudica muito o canal Então uma solução era um tirar o perguntas e respostas Que é uma parte que às vezes não interessa muita gente Ou tirar o perguntas e respostas da live Ou que muita gente gosta Ou então eu pegava e deixava a live fechada só pros membros Que aí não tem problema As estatísticas não contam pros vídeos separados só pros membros Então eu acabei que vou fazer isso Aí de vez em quando, talvez uma vez por mês Eu posso até deixar uma live gravada Mas a maioria das lives agora de notícias Vão depois da versão gravada ficar deixando só pros membros aí Do rank 1 mesmo Rank 1 mais baratinho Só pra não ficar liberado pra todo mundo Pra prejudicar as estatísticas do canal Dito isso, vamos lá, começar esse guia Rumora temporada de Unoragama vai sair esse ano Tomara Rezo pra que sim Bom, Vinland Saga, segunda temporada, ele tá voltando E eu já aviso de antemão que Quem espera o anime de novo Ah, é sobre vingança e tal Protégoros se querendo vingar E Java 4 Não, ele já tentou isso na primeira temporada A gente viu como acabou Então essa segunda temporada vai ser focada Nele Descobrindo o que fazer da vida A resposta No caso pra ele Porque ele tá bem mal Depois do que aconteceu na primeira temporada E agora ele já tá mais velho Tem um time skip aí E a gente vai ver Ele se Achando um caminho na vida aí Então vai ser um negócio mais parado A solução inicial que ele vai encontrar Muita gente não vai gostar Porque ele vai sair de um maluco vingativo De Java 4 gritão Pra um cara Bom, eu não posso dar spoiler aqui Mas Eu acho que muita gente vai ficar feliz Com o modelo que ele tá na segunda temporada não Ele fica melhor na terceira Se tiver na terceira temporada Ele vai melhorar Mas na segunda temporada Ele é o completo contrário O oposto do que ele era na Primeira Mas de qualquer forma Tá voltando aí Mesmo staff em geral Mudou o estúdio Mas basicamente a mesma staff Não vai ter tanta diferença Pode ter uma variação Mas eu acho que vai ser leve Se tiver A produção também parece estar com um baita de um tempo aí Porque saiu o trailer É um bom tempo O último trailer que saiu Também tem bastante coisa Então acho que eles estão super adiantados aí Na produção desse anime O problema do pacifista dele é que O nível é Depois ele entra no meio termo do pacifista Mas a solução primária dele Do pacifismo dele É É muito bizarra Mas tudo bem Tá voltando o anime aí Pra quem gostou da primeira temporada Continue na segunda Mas saiba que vai ser um negócio bem Mais paradão Em comparação à primeira temporada É uma temporada de reflexão sobre a vida Tem uma açãozinha aqui ali ainda Mas em geral Bem parada Mau Gakuin tá voltando aí também Mudou o dublador do protagonista Mas foi a única grande mudança O resto do mesmo staff Tá tudo igual Não tem muito o que comentar a respeito A animação também Mesmo nível da primeira temporada É a história aí do Maô Com os arenzão Com o aren dele Os garotos lá Esse aqui é o Maô Que reencarnou Ele é gente boa Então ele é legal E tem as mulheres lá Loucas por ele Ah, essa aqui é cena da primeira temporada Teve umas cenas legais da primeira temporada Inclusive essa aqui E bom A parte mais curiosa desse anime Da primeira temporada Foi o fato de que Ele não morre Como é que se mata esse bicho Tipo, você pode destruir Completamente o corpo dele Mas ele não morre Porque você tem que destruir Basicamente a alma da pessoa Isso é muito difícil Eu tô simplificando Mas Você tem que destruir a existência dela Só destruir o corpo Não adianta nada Então É muito doido esse anime Nesse sentido Porque É aquela coisa maluca Que acontece na primeira temporada E não dá nada Tipo Você morre mas não morre De qualquer forma Pra quem gosta de anime De uma overpower Tá voltando aí Sugar Apple Fairy Esse aqui eu não comentei Nos guias Ele é um shoujo Aonde A ironia principal Que é essa aqui Ganha esse segurança fada Com cílios bonitões E olha Olha o olho dele Parece um cristal Olha o olho bonito Legal isso aqui Mas ela ganhou uma fada bonitona Que é esse cara Pra ser o guarda-costas dela E ela quer ser uma confeiteira mágica Bom, vai seguindo a história com ela A produção tá parecendo bonitinha Até Tipo O pessoal fala mal da JSTAP Por motivos óbvios Ela pegava coisa de imagem Pra fazer Agora dá uma acalmada Mas A produção desse anime Tá parecendo bem ok Eu não espero nada fantástico Em termos de animação E tal Negócio Uma animação fluida Fantástica Então Pra quem tem interesse Pode valer a pena Uma chance aí Diretor Ok Não é fantástico Mas não é ruim também Pede a 6 Arém reverso é muito chato Bom É o Kevin Se você Olha agora Inverte a perspectiva Imagina da perspectiva Do público feminino Aí elas vão dizer Pô Arém normal é muito chato Porque Caso pra elas O Arém reverso é mais interessante Ou seja Uma mulher cercada por vários homens Nem todas Tem umas que preferem só No caso um homem e uma mulher Igual tem muito homem Que prefere só um homem e uma mulher também Um casal só Não um Arém Mas o ponto é que É compreensível Que os homens não gostem muito De uma mulher com um Arém de homens Mas Esse anime é mais voltado Ao público feminino Ele tende A aceitar melhor Uma mulher com vários homens Interessados nela Eu não sei se vai ser o caso daqui Vale dizer Eu não tenho spoilers dessa obra Opa Nazi Bean Bem-vindo aí Virou em Toxic The Legend of Heroes Isso também não comentei No vídeo Pra todo É No vídeo gravado Pra todo mundo Por quê? Bom Anime Mecha De robô A maioria não se interessa muito Tem exceções Mas a maioria das pessoas Não se interessa muito Por esse tipo de anime Tô ficando que calvo Não Esse cabelinho branco aqui Sempre apareceu Sempre teve Tipo Tem um ou dois fiozinhos aqui Eu tenho isso Desde que eu sou muito novo Desde que eu tava no ensino médio Eu tinha Dos dois ou três cabelinhos aqui Branco Ficar com muitos Começar a ficar com muitos Aí vai ser preocupante Mas enquanto Foram uns três ou quatro fios Anormal Ó lá Esse aqui também tem Uma protagonista feminina Essa loura aí Eu tava achando interessante Até eu descobri Que ela vai pilotar Um robozão E o CG nem é dos melhores Opa Bem-vindo de volta aí Pablo William Voltou como em Toxic Plus Ó lá Protagonista feminina A animação não tá parecendo Aquelas coisas Esse anime Tá bem marromento Tá ruim Nada demais Opa Eu vi alguém Que me interessa Bonita Essa aqui Olhos dourados Cabelo branco Ficou legal o contraste Ó Tem personagem masculino Aqui também Não é que só vai ter Personagem feminina Depois do jogo O personagem principal É a garota Aqui Olha lá O robôzão Com ela dentro Eles nem Eu acho engraçado Que eles nem gastaram Muito tempo Mostrando o robôzão Acho que eles estão Com vergonha Do CG do robô Que não tá muito bom Aí tentaram Não fazer muito Olha o CG do robô Eu acho que de propósito As cenas são muito rápidas Quando mostra o robôzão Eu acho que é proposital Porque eles estão Meio envergonhados Do CG desse negócio Que não tá aquelas coisas Né Impossível Então por isso Eu não botei no vídeo Pra todo mundo Porque eu acho que Esse aqui não ia animar A maioria Alguns vão dar uma chance Eu também Vou dar uma olhada No primeiro episódio Eu dou uma olhada No primeiro episódio Quase tudo que estreia Mas Não é aquele Que eu tô com Grande hype não Bom Tem o anime aí Do Exorcista Reencarnado Em um mundo de fantasia E vai conseguir um harem Já tem aqui As duas garotas Atrás dele Óbvio né Mas vamos lá Dá uma olhadinha Bom Você passa Num mundo antigo Onde tinha Criaturas sobrenaturais E tal E tinha um exorcista O cara é mais velho Que acabou morrendo Óbvio né Ele tem um trem na boca E acabou morrendo Lutando lá Aparentemente E ele recarou nesse mundo E tem os poderes dele De exorcista E parece que são mais fortes Que magia até Óbvio né Óbvio né Ele invoca a gente Tá invocando o pessoal Óbvio né Óbvio né Óbvio né Óbvio né Que são bichinhos também Eu tô achando que são Companheiros dele De outra vida Isso aí Do mundo Do mundo anterior Ele consegue invocar Os companheiros do mundo Anterior pra esse Tô chutando isso Aparecendo o que já conhecia Ele O que já conhecia Por que você tá abraçando Mas basicamente É lá Conseguiu com garotas Invocadas aí Pra clarender A animação tá ok Nada fantástico Mas não tá ruim também Ele parece bem Tem um dragão lá também Que ele invocou um dragãozão Óbvio é dele também Esse dragão Acho que é CG Aquele dragão Parece de longe Mas Ok Teve nada impressionante Mas nada horroroso Também no trailer Vale dar uma chance Um episódio aí Pra ver o que sai Desse negócio Mas não é um dos grandes destaques Da temporada não Ou pelo menos Se é Vai ser uma surpresa Se acabar virando um destaque Diretor Ok Diretor competente Tudo ok Aí um negócio razoável Tom DemoSkill Esse aqui Ah Calma que vai ter Faz mais à frente Aí no ano Fazer algumas coisas antes Bom Tom DemoSkill É Tá chamando atenção nele Na verdade Tá A novel vende bem Tem esse fato Mas é porque a mapa Nunca tinha feito um CK antes Esse é o primeiro CK que a mapa Tá produzindo Na história Basicamente o protagonista Reencarna no mundo de fantasia Padrão Ó lá Reencarnou junto com o pessoal aqui Ok Esse aqui não é o protagonista não Aquele lá é o É um dos coadjuvantes É o herói e tal Cadê o protagonista Aqui Ó lá O protagonista é esse cara Ele foi ver Cabo e veio junto Por engano aí aparentemente E a skill dele Ó lá Ele invoca a Amazon Ó lá Ele consegue encomendar O que ele quiser Então ele usa esses poderes Acaba conquistando Essa fera gigante aí Que é uma fera lendária Eu me lembro Eu li manga há muito tempo Então ele conquista ela aí E começa a ter as Caso Perambular por esse mundo de fantasia Fazendo mais aliados e tal E conquista todo mundo Com a culinária dele Inclusive dá bônus A culinária dele dá poderes Às pessoas Ou na verdade Buffs às pessoas Às comidas dele É a habilidade que ele tem Então é meio que um CK de culinária Mas tem as partes Fantasia também Aventura, etc Misturadas Retor ok Estúdio competente Esse negócio ok O trailer tá bonitinho Tá bem feitinho Não espero nada Fantástico Mas não é mal feito não Então Quem se interessou aí Pode dar uma chance Quando estrear Vai ler uns episódios aí Pra ver o que que sai Esse aqui Não fez muito sucesso Na época que saiu Até estranho Ganhar a segunda temporada Mas é basicamente De um trabalhador Que vai Que é reencarnado Em um mundo de fantasia E aí Ele começa Tipo Dome slime Sly Ele vai fazer um aliado Faz essa garota aqui Que provavelmente vai virar Noiva dele no futuro Eu nem lembro Tipo eu não vi muito do anime Pra saber se ela acabou virando ou não Me chamou muita atenção Mas tem cara aí Que vai virar o par romântico dele Quando ele ficar mais velho Já que os dois tem a mesma idade Inclusive Embora Tem aquela polêmica né Porque ah Ele é um cara mais velho Num corpo mais novo E ele lembra da vida anterior Então como é que conta Você soma Isso aí é muito complexo Então Isso aí decide Cada um decide O que acha que vale ou não Mas o ponto é Que tá voltando aí o anime Não tem uma produção Grande coisa Não deve voltar E também mudando Grande coisa em cima disso É o diretor De sequer smartphone Então A gente não espera Grande coisa dele né Então Tá voltando Marro Filmes também O estúdio Meia Boca Estúdio Meia Boca Diretor Meia Boca A produção deve continuar Aquelas coisas ali Que foram a primeira temporada Mas quem gostou da história Pode valer E voltar A segunda temporada também De Toca Revengers Tá voltando aí Continuando a história De protagonista Quero salvar a namorada dele Depois de voltar no tempo Namorada dele desculpa A garota que ele ama Depois de voltar no tempo Numa gangue aí O pessoal achou que ia melhorar Devia fazer muito sucesso A primeira temporada E ia melhorar a produção Mas o trailer não parece Que vai melhorar a posição Mas vai continuar no mesmo nível Muito semelhante A primeira temporada Mostrou nada demais No trailer O problema maior aqui É que a Disney Comprou os direitos De Toca Revengers E aí ela não vai passar no Brasil Ela só vai passar Toca Revengers Semanalmente nos Estados Unidos Brasil A gente vai ter que esperar Uns bons meses aí Depois de acabar o anime Pra ela botar aqui Igual ela fez com Summertime Igual ela fez com A nova temporada de Bleach É horrível esse método Só gera hate em cima dela Mas ela continua fazendo Tipo Não tem lógica nenhuma pra mim Mas é um anime que eu ligo muito Eu até dropei a primeira temporada Não me interessou Então Pra mim Pessoalmente Não faz muita diferença Eu não ia assistir mesmo Mas pra quem gostou Teve bastante gente Até que gostou Aí é terrível A Disney Realmente não tá se ajudando Com esse método aí De pegar direitos Exclusivos ao anime Mas aí não passar nos países Na maioria dos países E o que obriga Obviamente as pessoas A recorrerem à pirataria É um tiro no pé Esse negócio Esse aqui é Akashic Triangle Ele é basicamente Um ete De um exorcista Que vira mulher Devido a um negócio De um gato lá Um gato Uma assombração Não faz com ele Um ayakashi Como eles chamam Esse aqui é o olhinho do gato E bom O gato transforma ele Numa mulher aí E aí ele tem que proteger A amiga de infância Nessa forma de mulher A partir daí Esse que é o protagonista Forma masculina dele Aquele ali é o gato Que trocou a aparência dele E essa aqui é a forma dele Em mulher Inclusive o pessoal Tá comentando Que tá tendo Uns dois animes Disso né Isso é antigo Tem muito tempo Esse negócio Esse negócio de troca de gênero Existe muito tempo E o pessoal Tá falando como se fosse uma coisa nova Não é coisa nova Isso existe muito tempo Mas teve a coincidência De ter dois animes Acho que são dois Tem um que já estreou Inclusive Adiantado Aí teve uma pré-estreia Que é do garoto Que a irmã dele Transforma ele em mulher E tem esse cara aqui Inclusive A obra é do desenhista De Love Who Onde o protagonista Acaba transformado Em mulher também E aí vai tentando Se adaptar ali E vai pro colégio Dessa forma Para proteger A amiga de infância dele Bom Principalmente Pra quem gosta de Yuri Pode valer uma chance aí Não é muito minha praia Bom Bungos A staff é ok Diretor competente O diretor Entende dessas coisas Conexa também Um estúdio Que faz Strike the Blood Não tem problemas com ele Também Então Deve sair ok Adaptação Bom Bungos Story Dogs Tá voltando aí também Ele é incrível Porque é 4 temporadas Com o mesmo diretor Estúdio Geralmente Depois de umas 2 temporadas 3 Acaba mudando Ele não mudou O filme foi com a mesma staff A nova temporada É com a mesma staff E é uma staff Que consegue pegar Um negócio legal Já leu Infinite Image Não Cadê os animos de 5 minutos O meu cachorro perguntou É mesmo Qual o animo de 5 minutos De sua temporada Vou dar uma olhada depois Não saiu o trailer dele Eu acho que é porque Não saiu o trailer Por isso que acabou Esquecendo dele Ele geralmente solta um trailer Não é estranho Ter saído um trailer Bom Voltando a temporada Continuando a história A produção ainda parece Bem feita e tal Desde a temporada anterior Deve continuar bem animado O anime Era uma característica Era muito bem animado A produção Continuar assim Lucas Felipe Bem vindo aí Os Intoxi Plus Gente virando Plus Bom Spy Classroom Aqui tá em japonês Mas em inglês Que é muito mais fácil de falar Spy Classroom Tem a ver com Spy Family? Não necessariamente Mas envolve espiões Como o título já diz É basicamente um grande espião Treinando um grupo De várias garotas São essas aqui na capa Ele treinando aí O grupo dessas garotas Olha lá Chega o protagonista E ele tá treinando Essas sete garotas O design tá bonitinho Tô bem acabado Essa aqui eu achei Mais bonito De todos os designs Aqui é o Makomaru Gostei Mas Várias garotas aí Cada um vai ter uma personalidade Diferente e tal A gente vai ver o protagonista Treinando elas E elas fazendo missões Então envolve ação também Tem ação na obra Pra quem quer um pouco de ação Com um bando de garotas aí Então pode valer uma chance O problema é que tá no High Dive Então mais um que não tem no Brasil Que tem no High Dive A gente vai ter que pegar Meios alternativos Então Dificuldade Mas isso aí Eu vou dar uma chance O estúdio é bom O Phil E o diretor também É bem competente Pode valer uma chance Com certeza Bom Esse aqui é do rei Que é reencarnado Como Mulher No futuro É mais um aí Que é troca de gêneros Inclusive são três agora São três trocas de gêneros Na meia temporada É uma coincidência interessante Mas esse aqui É de um rei aí Que acaba morrendo Olha lá E aí a deusa reencarna Aqui ó A deusa reencarna ele aí Depois dele morrer Ele morre de velhice mesmo Ele reencarna No corpo de uma garota Só que ele é o verbal Olha lá Com olhos fechados Ele consegue bloquear Ele é o verbal pra caramba Ele tem as habilidades dele Que ele tinha Como Na vida anterior Toda a experiência dele Vem pra esse mundo Ele tá se aprimorando ainda mais Mas não tem É basicamente Parece um Yuri Porque é só um bando de mulher Interagindo com ele Nessa forma de mulher dele aí Tá aparecendo bem produzido O anime inclusive Tem umas ceninhas legais Aqui e ali Pode valer uma chance aí Quando estrear Setor ok Estúdio Também ok Não pega muita coisa Pra fazer Nossa interessante Dá uma chance aí Quando estrear É de a nove Bom Try Gun Na verdade é Trigun Não Try Bom O anime tá voltando Ele é computação gráfica Por isso que eu não botei no Vídeo pra todo mundo Também Aqueles gravados Que eu tinha feito antes Como é computação gráfica O pessoal já desanima A maioria não gosta de computação gráfica Sempre que eu boto No caso Os animes de computação gráfica No guia de temporada gravado O pessoal fica resmungando Tá Não vou ver esse anime Tá não interessa Eu decidi deixar pra O guia de lives aí Que eu comento tudo De uma vez Mas a aplicação gráfica Desse anime Tá bem legal Tipo Pra vocês notarem Tá bem esquecido Os personagens Tá disfarçando bem O CG Não tá perfeito Mas dentro Os stages da temporada Tá vendo É o mais bem feitinho E não incomoda tanto Eu achei realmente Um CG bem feito Não é um anime G1 2D Não tem mais Ser inclusive o 3D Ajuda na parte de ação Devem ser bem poucantes Aí O estúdio Orange é muito bom Parece que vai ser bem bom Não pode falhar uma chance Aí quando estrear Orange É o estúdio Beastars Pra quem não conhece E Rosek no Kuni Ambos inclusive Com uma computação gráfica Muito boa O diretor não fez nada A gente vai ter que ver Como é que ele vai sair A estreia dele Horroroso Olha lá Sempre tem isso Pessoal Qualquer coisa Esse CG é horroroso Eu achei até que seria Bem feitinho A lhe dizer Bom Isekai nonbiri Essa aqui é uma das minhas apostas Inclusive da temporada Porque pra quem quer Aquele anime relaxante Mas que tem um romancezinho E tal Tem uma história por trás Não é só aquele negócio Episódico sem história Esse aqui pode agradar É o praticamente O protagonista Que morre Por causa de uma doença Aí no mundo dele E aí ele é reencarnado No mundo fantasia E só quer um corpo saudável É um deus A deusa É um deus Não é um deus É um corpo mega saudável Pra ele Ele no caso Tem mega regeneração Ele não fica doente O cara ganhou um corpo Bem fortinho E aí ele conhece Essa vampira Que acaba se apaixonando por ele Depois conhece Essa anja aí também Aí vem um exército de anjos Morar com ele Um bando de elfos Acabam morando também Aí tipo Ele vai ampliando Essa fazenda dele Pra comportar essa gente toda E obviamente O pessoal começa a criar Interesse romântico nele Então Vira um negócio Olha lá Ele também tem esses lobos É muito engraçado Esses lobos no começo Que ele acha lá Aí ele começa a fazer Um local de criação Dos lobos Pra cuidar da fazenda dele Ajudar a cuidar da fazenda Tem uma aranha também Que vira Parte da fazenda dele Uma aranha zoana lá Então é bem relaxante o anime Basicamente É um farm ville Que tem um pouquinho de ate Tem um pouquinho de romance E comédia aí no meio E até que tem cuidado Pra não botar uma parte Que é ele no banho Com um banho de garota Não vai dar problema Mas pegaram a ideia aí Como eu não darei mais chance Pra isso daqui É um daqueles animes Que vai ser divertidinho E relaxante da temporada Ok Rougonis Esse aqui É o da garota Que quer se aposentar cedo Ela consegue um jeito De ir pro mundo de fantasia E voltar Ela se teleporta Dos mundos E aí ela começa a usar Esse teleporte Que ela ganhou Ó lá Pra poder ganhar dinheiro Ela fica agindo forma De ganhar dinheiro Pode ser divertidinho Não espero grande coisa A produção parece bem Marro a menos pelo trailer Como deu pra notar aí Mas Seria totalmente Que eu fiz nada antes Esse Félix Estúdio É bem mais ou menos Mas Pode Ele não é ruim O Félix não é ruim Mas Animes muito exigentes Não são com a praia dele não Mas como o foco aqui É comédia Eu acho que ele pode se virar Vou dar uma chance Pra esse aqui Eu acho que pode ser engraçado Que é comédia Ok Shin Nakama tá voltando Não Shinka no Mi Tá voltando Com a segunda temporada Parece que vai ser Bem mais bem produzida Mudaram algumas coisas O design de personagens E tal E botaram mais um diretor Pra ajudar na produção E parece que isso vai dar Um upgrade aí Porque Tem umas ceninhas Bem animadas aqui Ó lá A primeira temporada Era famosa Porque tem uma animação Super porca Mas essa cena aqui Tá Bem feitinha Animação Então Tô achando aí Que pode Fazer mais bonito Que a primeira temporada Essa segunda Mas eu achei interessante Esse anime Ganhar a segunda temporada Ele era mó zoeira Tipo Esse anime é puro meme Basicamente Mas O protagonista Tipo Tem uma namorada Que é um burro Que vira uma garota Que vira uma garota Fofinha Aí depois É A gorila também Tipo Ele só tem namorada estranha A outra é amaldiçoada Ele só tá fazendo Uma aranha de garota estranha Mas É engraçado Dá pra dar umas risadas É muita zoeira esse anime Palaçada pura Mas Teve gente que detestou Teve gente que adorou Acho que riu pra caramba Tem gente que detestou Vai de cada um Quem gostou da primeira temporada Pode valer a pena a segunda Deve ser mais bem animada Bom Tá voltando aí também Em Spectro Com a segunda temporada Alguns acharam meio chato Esse anime Outros gostaram Variou aí Vi mais mulheres gostarem Do que homens E a ironia principal É mulher Também Isso ajuda E a mulher é bem legal Tipo Ela tem bastante personalidade A ironia principal O protagonista é bem sério Não é tão simpático Bem inclusive É o namorado dela E ela É engraçada A relação deles Tipo Ele é mais neutro Quanto a ela E ela é bastante incisiva Quanto a ele Ele é aquele que ele deixa rolar Ele não parece tão apaixonado por ela Ele só deixa rolar a coisa toda Bom Tá voltando aí Meu estúdio diretor Tudo igual Não tem muito o que comentar Danjon Tá voltando aí também Com o protagonista Sofrendo Essa era a parte Boa Coisa inclusive do trailer Novo Que está aí Já começa com ele sofrendo Olha Olha Presta atenção nisso Presta atenção nisso Isso É muito bom Cara O Dublador do querido É muito bom Em fazer Esse gemido De sofrimento É o dublador do querido Pra quem não sabe Ele está em tudo que é anime Inclusive O cara que mais ganha dinheiro Provavelmente no Japão É o dublador do querido Ele está em tudo que é anime O cara trabalha igual doido De novo É tão bom Sofre mais Você merece Seu bostinha Depois do que você fez Na temporada anterior Eu só quero ver você sofrer Olha Ele está arregaçado Sofrendo Deu ruim Deu ruim Olha lá Mas ruim Mas ruim Pra mim Deu ruim Deu ruim Olha lá Mas gritando Ah não Eu acho que foi a criatura Que estava gritando Mas eu não Mas eu não Deu ruim Deu ruim Olha o cara dele Sofrimento Ah isso vai ser mal Esse dragão em Segeira Já não é tão legal assim Vai botar a história da elfa Aí também Nessa temporada Essa elfa aqui Que tinha cabelão E cortou o cabelão É um pecado Vergonha Aqui é o grupo dela Que ela tinha aí Mas ela ficou traumatizada E cortou o cabelão Bom Veremos aí O que acontece Na próxima temporada Nier Automata Chegar um dos últimos trailers Eu acho que aqui não está O último trailer Há um Pictures aí Fazendo a adaptação do jogo Vai ter 12 episódios Está confirmado já Mas não se sabe Se vai ser só uma parte Vai ter mais uma Ou vai ser Uma adaptação completa Em 12 episódios Ainda está Em aberto Os designs estão muito bonitos A animação está boa também Da parte de ação Era o principal Tá velho Peixinha A música Essa é a Upen Da Aimer Não vai ter uma Trissonora não Desculpa A trissonora deve ser legal também Mas vai ter Uma compositora bacana Uma cantora bacana Para a Upen Tomara que a Upen Em termos de animação Seja legal também A animação História do outro A gestão gráfica Está mais ou menos Está horrível Mas não está Aquelas coisas Mas claramente não está Tem muito robô nessa Opa Essa aqui Tem homem bonitão Tem mulher bonitona Tem para todo mundo Essa aqui Por que não botaram As cenas animadas dela Tem só quadrístico dela A2 Eu acho ela tão bonitona Inclusive um dos wallpapers Que eu mais uso É com ela Logo para que vocês Vem atrás de mim No computador Eu uso um wallpapers Dela direto Espera aqui Que vai sair desse Bom Esse aqui Quase ninguém conhece Ninguém assiste esse aqui Orphan Eu não sei como ganho Toda temporada Tem um bilionário Que adora a série Bancando Não tem lógica Para mim Como ganha todas as temporadas Não é bem animado Mas está ganhando temporada Tras temporada É um tempão Eu não entendo a lógica Ok É pelo estúdio Den Inclusive Aquele estúdio Horroroso Bom Está voltando Mais uma temporada Esse aqui É um anime original Pelo autor Pelo autor de Sidonia É computação gráfica Inclusive é pelo estúdio Sidonia Também Computação gráfica Não é aquelas coisas Mas a história Me interessou Parece interessante Principalmente porque eu não sei Onde vai dar Como é um anime original Não tem como prever O que vai sair Mas Esse era o principal E ela é uma facção Diferente do protagonista Da história E esse garoto Aqui E eles vão ser um par romântico Descarado Isso vai ter romance Entre eles Eu vou assistir Para ver o que dá Mas a computação gráfica Não está aquelas coisas A Polygon Ele evoluiu muito A computação gráfica dela Voltou aos estúdios Igual o Orange Ele evoluiu bastante A Polygon Melhorou muito A computação gráfica dela Ao longo dos anos Bom Dia 11 Estreio Esse aqui O protagonista Que vai para uma escola de magia E ele é muito apelão É o resumo da coisa toda Ele quer fingir que é fraco Mas ele é muito forte Um mago de gelo lendário Vai fazer um arengzão A animação está Fantástica Está horroroso Completamente horroroso também não Essa aí é a versão Overpower dele lá Quando ele entra no modo De gelinho dele Aqui Aquele anime Que quase ninguém vai assistir Mas Vai ter um pessoal Que vai curtir Com a certeza Vai ter um pessoal Que vai curtir Assistir e curtir Mas vai ser aquele anime Marromeno da temporada Que não vai chamar Muito a atenção Posso estar enganado Mas eu acho Esse aqui já estreou Do grupo aí De aventureiros Traídos Ou expulsos De seus grupos De alguma forma Mas todos perderam Se separaram Dos seus grupos E aí acabam formando Um novo grupo O primeiro episódio Só explicou a história Da maioria deles Faltou da mulher É dragão Mas eu conheço o mangá Mas eu conheço o mangá E o mangá é legal Então o anime Tem uma boa staff Inclusive Sempre comenta legal Protagonista depressivo Depois de Ele perdeu a namorada Dele Que largou ele E perdeu a guilde dele Guilde não O grupo dele Está bem na pior Mas Esse aqui eu acho Que vai ser legalzinho É uma das minhas apostas Também da temporada Comendo a darem uma chance Eu vou comentar ele Provavelmente Primeiras impressões Depois de uns 2 ou 3 episódios Eu vou ter uma noção melhor Inclusive Baseado em cenas de ação Que vai ter Mas tem um diretor Ok Um estúdio Que está bem legal Está bem ok Também atualmente Então É algo legal Esse aqui Esse aqui Me aposta para o anime Original Na temporada Eu me lembro De estar com o Taito Em algum sentido O protagonista Parece bem bem Bedeado Que é um negócio Que muita gente gosta A ironia Principal tem poderes Também Ela parece engraçada Simpática Olha lá Ela tem iniciativa Também Ela correndo Falando alguma coisa Olha lá O protagonista Viu com esse cabelo Brilhante Vindo com essa E aí Olha o que ele vira E ele Parece bem bom De briga A ironia principal Tem os poderes Também Esse parece ser Um anime de ação Interessante aí Aquele negócio Que a gente não sabe Por que vai sair Olha lá Os poderes E o olhinho verde Interessado Esse aqui Achei interessante Botei na mesa de apostas Mas não tem a mínima De que vai sair Ninguém tem na verdade Porque é original O problema é que Não está na high dive Mais um na high dive Então esse anime aí A única forma de ver É por meios alternativos Infelizmente Triste isso Vamos ver o que vai sair Os trailers estão me chamando Atenção Aí você vai ter um pouquinho De romance também Por um outro trailer Que saiu Esse aqui já Chamou muita atenção Honestamente Mas vai que surpreende É mais um anime original Inclusive da temporada É mais de samurai Pra quem gosta Da temática de samurai É basicamente o protagonista Tentando desvendar Investigando O extermínio De um clã lá E aí tem muito mais Por trás desse extermínio Do que parece Então Olha lá Parece um anime Daquele modelo Cheio de homem bonitão Não parece Então Não quis tirar alguma coisa Com os primeiros trailers Que soltaram Mas é A justificação de um assassinato Vai dar Interessou muito Não Quem gosta muito Da temática de samurai Pode valer a pena Uma chance O Nogatari O Nogatari O Nogatari O Nogatari Está na Crutch Hall E é basicamente o protagonista Enfrentando criaturas Espíritos E ao meio do tempo Tentando lidar Com o ódio Dele Pelo espírito Juntando Uma garota Que vive com vários espíritos Aparentemente pacíficos Essa garota aqui Ela vive com vários espíritos Aparentemente pacíficos E o protagonista Vai começar a viver com ela Deve ser um interesse romântico Dele E bom Tem uma cena de ação Que é isso até aqui No trailer Então Ele aparentemente Vai enfrentar outras pessoas Também Talvez de outras facções Não sei Outros Resorcistas Igual a ele Não espero muito Da animação Não parece que vai ser Um negócio fantástico Mas Parece que vai ser horrível Também Deve ter umas ceninhas Melhores aqui Esse anime aqui Pra quem curte Yuri É de uma garota aí Que salva Ó Essa garota aqui Ó lá Essa garota que se juntam Depois de alguma delas Ser traída e tal Ó lá Ela perde tudo Que ela tem Que eu me lembro E aí a outra Ajuda ela E as duas Verem companheiras aí Ó lá Perambulando por esse mundo Esse parece Tipo É quase certo Que vai ter uma pegada Mais Yuri A mídia Tá bem adiantado Primeiro trailer Saiu bem cedo Ó lá Uma das personagens Inclusive tem as memórias Da vida passada dela E ela ajuda a garota lá Que realmente é destituída Dos títulos de nobreza Aí ela sequestra Essa garota E as duas vão se aventurar Pelo mundo É exatamente isso que eu falei Falei errado não Fazia uma light novel Isso Os designs são bonitinhos E tal Mas é Yuri Então não interessa muito Mas quem curte Yuri Pode valer a pena uma chance Aí parece que vai ser bem feitinho O trailer tá bem animado Inclusive O Matos no Valkyrie Que volta aí na Netflix Já não está Tão bem animado Ele estreia no fim do mês Realmente tem muito Yuri Considerando os protagonistas Que vão virar mulher Realmente tem muito Yuri Na temporada Bom O que desanimou muita gente Aqui com esse trailer É que o Hercules Tá em computação gráfica Em vários momentos Vai ter uma luta Que a gente aguarda Mas as partes Em computação gráfica Desanimou muita gente E as lutes Eram bem semi-estáticos Na primeira temporada Também animação Olha lá Olha o Hercules Em computação gráfica Então tem várias cenas assim Peguei uma só Mas tem várias Dá pra pegar umas Quatro cenas assim Dentro do trailer Provavelmente Então Fora a linha Já não tem a melhor animação Do mundo É muito estática Eles ainda Estão enchendo computação gráfica Deve ter isso Mas quem gostou muito Da primeira temporada Aí Pode valer a pena continuar Nessa segunda Saber como Continua a história E o resultado Dos torneios Próximos combates Do torneio A história é basicamente Um grande torneio Onde figuras da humanidade Enfrentam deuses Ok Tá em Noa Tá voltando também Mesma produção E tal Tudo igual É basicamente uma garota Que vai pra um MMORPG E ela Consegue Todos os bugs do jogo Vão parar nela Basicamente Ela consegue Ficar mega overpower Porque Tudo basicamente Tem de bug no jogo Ela consegue explorar Coisas cheatadas Coisas roubadas Coisas mal planejadas Mal feitas Tipo Tudo joga em favor dela É como se ela tivesse A maior sorte do mundo Então tudo de boa acontece com ela Ela ganha as melhores skills Skills extras Poderes extras Um atrás do outro Olha meu Deus Ela é o sinônimo de roubado Mas essa é a parte da graça Tipo Ela é tão apelona Uma tão apelona Que a coisa toda É encarada como comédia É realmente a pegada Bem cômica mesmo Não é aquela pegada de anime Super tenso e tal Tem malutinha aqui ali Mas em geral Não tem uma tensão Absurda nessa obra Não é o foco dela O que impressionou É que ela é muito bem animada No momento de ação dela A maioria são bem animados Mas é uma obra mais Pra divertir e tal E tipo Mais focada só em mulher Não tem praticamente Personagem masculino Com foco aqui não Então Não necessariamente é um Yuri Mas é pra quem gosta Daquelas obras Só com mulher Focado em mulher Mulheres na verdade Várias garotas Esse aqui é um hate da temporada Não tem muitos hates da temporada Não tem muita opção Esse aqui se foca em um cara Opa Excalibur Clips Obrigado aí 5 reais Mas fez uma pergunta Bom Esse aqui é do cara Que vira cachorro E aí as garotas começam A se pegar Com ele no banho Fazendo um bando de coisa Com o hate Envolvendo o hate com ele Eu não vou poder mostrar aqui Tipo esse trailer Eu não vou poder mostrar Quase nada desse trailer Olha lá Essa garota aqui Que é uma das mais bonitas Da escola do protagonista Olha lá Acaba adotando ele Vem ele na rua Ele vira o cachorro Ele não sabe porquê Ele era da sala dela E sabe que ela é bonitona E tal E aí ela vai tomar banho Com ele e tudo mais Quantas coisas da hate aqui Que eu não posso mostrar Se não essa live vai ser Desmonetizada Acho que é da protagonista Olha lá Ela quer botar coleira nele Tem um negócio de fetiche aqui Mas é normal Ele é um cachorro Mas ela tem uma personalidade Meio Não muito normal Pelo que eu lembro Tem uma olhada no mangá Mas Onde é o protagonista Se não achar ele No formato de cachorro dele Só mostra a garota Não mostra o protagonista No formato de cachorro não Tem algo muito errado Com as prioridades Desse trailer Só que mostra a garota Aqui achei Aqui o protagonista Ficou assim Virou um cachorro fofinho E aí ele não sabe porquê Ele virou um cachorro fofinho Mas um bando de garota Começa a querer se pegar com ele Pô Marcos Isso aí é meio polêmica Eu não vou falar mais nada Já pegaram a ideia E não vou mostrar grande coisa também Porque senão vai dar ruim Mas é um dos poucos animes Zets que vai ter na temporada O outro anime Zets que vai ter Essa temporada É o da ninja Do protagonista ninja Que vira mulher Que é do desenhista De Love Who Inclusive esse tem um Zets bem pesado Mangá Bom Vamos continuar aqui Parece que vai ser bem feitinho A animação parece que tá parecendo Bem feitinha Esse anime Tudo de quad Tem muita coisa Mas esse anime que ele fez Tava bem feitinho Bem produzido Acho que ele também é o primeiro anime dele Jensama tá diferente Terrível Bom O anime do vampiro Tá voltando aí também Do vampiro medroso É bem engraçado esse anime Eu não pensei que eu errei tanto A animação dele não é das melhores Mas o Time Comic é ótimo E como é uma comédia A parte da animação Não é tão importante assim O importante é que ele dá muita risada Eu vi o horror com esse anime aqui Acompanhei ele Eu comentei até semanalmente pros membros Olha É muito engraçado Eu ri muito Na primeira temporada Eu vou assistir a segunda com certeza Mas é um anime com animação bem porquinha Tipo Nada de má não A parte legal é da É a comédia mesmo Esse aqui é mais uma aposta minha Da temporada É do protagonista Que é um faz tudo Que reencarna no mundo de fantasia Parece bem legal Ele se junta a esse grupo aí de pessoas Um mago aí que esquece os feitiços dele Uma cavaleira também Uma cavaleira ou uma elfa Tem esse pessoal que ele vai conhecer também Essa fada aí Que é gananciosa pra caramba É bom de vaca Ele deu Não sei se ele tem uma espécie de poder Ou não O trailer fica confuso Isso olha Aqui ele parece que está com um escudo Tentando bloquear a magia Ele está com uma cara séria aqui também Não sei se ele ganhou um poder ou não Esse mundo de fantasia Mas parece bem agradável Aquele grupo ali Que você vai ter prazer em acompanhar As aventuras dele E tem romance também dele Com a cavaleira Aqui ó Essa cavaleira eu vou corando pra ele Então tem romance dele com a cavaleira também Eu falei nas apostas lá É uma das minhas apostas Pra temporada também Eu acho que vai ser legal isso aqui Vai ser legal Posso Tá errado Staff também é competente É bacana isso aqui Vale uma chance Esse aqui teve uma pré-estreia Adiantada aí Oni-chan Oni-mai Basicamente a irmã do protagonista Transforma ele em mulher Tem um pouco de 8 Nesse anime aqui também Não posso nem mostrar muita coisa dele Cenas 8 Meio doidas nele Mas basicamente o protagonista Acorda E virou mulher A irmã dele Que é uma cientista louca lá Transformou ele em mulher E aí vai mostrando a vida dele E tal Tentando se virar como mulher A partir de agora A partir daí Alguns se divertiram Acharam bem engraçado O primeiro episódio Outros não gostaram Já droparam Teve reações variadas aí Tá nota no meu LMS Vamos ver Eu acho que como não estreou oficialmente Nem tem nota ainda É Não tem nota Porque A estreia oficial É só 5 de janeiro Daqui a dois dias E foi uma pré-estreia Adiantada aí Mas Yuri Não Eu acho que não tem romance Esse aqui não Yuri Não tem romance É só comédia Esse aqui mesmo Comédia do Last of the Life Um pouco de It Aparentemente Bom É o Segundo anime Inclusive Do estúdio de Mushoku Tensei Nada fora isso Bom Buddy Daddies É um anime da P.A. Works Original aí Focado em dois assassinos Cuidando de uma garotinha Tá meio misterioso Algumas coisas aí Aparentemente A garotinha é filho De um Mafioso lá Alguns estão teorizando Que na verdade Ela é filha De um dos protagonistas Pode ser Olha lá Ela é bem engraçada Ela já tá parecendo Engaçadinha e tal E tem Olha lá Dois são Assassinos aí Que tem várias missões Aparentemente e tal Isso vai se misturar Com a gente cuidando da garota Olha lá Chamando pai Como se ele fosse o pai dela Isso ficou estranho Essa temporada Essa temporada É não assistir nada Esperando a próxima Sério? Tem tanta coisa interessante Essa temporada Tô vendo Bastante coisas Interessantes aí Pra assistir Esse aqui Eu vou dar uma chance E tal Não interessou tanto Não Deve ter uma animação Decente A P.O. Works Mas a história Vai ser boa Não tem que esperar Pra descobrir As fujores Como é que vocês vão assistir Pra shippar esses dois Os dois assassinos Que estão cuidando da garota É uma teoria Pelo menos Vai que não concretiza Esse aqui tá voltando também A animação dele é horrível Mas a história É divertida até É de um cara Que era mafioso Da Yakuza E aí ele Opa Ué O trailer errado aqui É um mafioso aí Que acaba virando Um dono de casa Ele se aposenta Nem tem trailer aqui Ele se aposenta E vira um dono de casa É só a mulher dele Trabalha A partir daí Ele vai mostrando Ele tentando cuidar da casa E tal Virando Um homem que cuida da casa Que foi ele Só cuidando da casa Mas como ele era Basicamente Da Yakuza Um gangster Muito Mal encarado Como é que você vai gerando Várias situações engraçadas Ao longo do tempo Bom Nagatoro Tá voltando também Com a segunda temporada É uma coisa O protagonista Provocando o protagonista Ele querendo as provocações dela Estão envergonhado Enquanto vai progredindo lentamente O romance entre eles Um grande mistério Staff Mudou um pouco Mas Não completamente A gente tem aí Um estúdio diferente Mas o design De personagem é o mesmo Então vai acabar Não fazendo muita diferença Mas a mudança de diretor Talvez faça Porque o diretor anterior Eu não achava ele 100% com a comédia Faz um trabalho ok Mas eu acho que esse novo aí Talvez tenha uma pegada cômica melhor Mas é uma teoria minha Pode dar errado Ou pode ficar muito parecido Com o anime de qualquer forma Mas nota mais o design Do que mudanças Em termos de direção Então O design não vai mudar Nem vai notar grande coisa Em termos de mudança Esse aqui É uma comédia romântica Pra quem prefere Personagens mais velhos Vai se focar aí Nesse cara Que é apaixonado Por essa garota Ele tem poderes De homem do gelo Ele é descendente De uma mulher do gelo Então ele tem poderes Sobrenaturais de gelo O engraçado é que a garota lá Ele vai tendo as reações dele Mas ele não é Tipo Ultra expressivo Por causa até Dessa negócio Da personalidade De homem do gelo E tal Mas aí ele expressa Os sentimentos dele Através dos poderes dele Olha lá Congelando tudo Então qualquer coisa Que ele vê dela Que acha fofo e tal Ele Os poderes dele Perdem o controle Então É basicamente Uma romance E focar no pessoal mais velho Já que trabalha Numa empresa e tal Eu tô interessado mesmo É no cara Com a garota raposa Um dos últimos trailers Mostrou os dois Tem mais outro casal Sobrenatural aí Aqui ó Aqui ó Olha lá Essa mulher aqui Eu acho que é uma mulher raposa Aparentemente Olha lá o rabo Rabo de raposa Orelha de raposa E aparentemente O par romântico dela Vai ser esse cara aqui Pelo que deu a entender No trailer Os casais secundários São geralmente melhores Que os casais principais Nesse tipo de obra Quase sempre Então esse aqui É capaz de ir pelo mesmo caminho Parece mais simpática Também essa Que saco Olha lá Essa aqui Acho que pode ser legal Ai que coisa Que droga Eu não posso pausar Que aparece isso Não some Que desgraça Youtube Quando eu digo Não quero Eu não quero A Luísio Lima Voltou aí com o Plus Bem-vinda de volta Será que é mais um casal Ah não apareceu Dessa vez Finalmente Essa aqui é a irmã dele Bonitona a irmã dele Também Irmã do protagonista Mas esse aqui Pode ser um romanzinho divertido Não garanto Claro Mas Eu acho que Pode acabar sendo legal Vou dar uma chance Também quando estrear Uma das minhas apostas Leves É o que pode ser legal Esse aqui parece divertido Também Ainda mais que vai ter final fechado Esse aqui vai ter Quatro episódios Vai ter doze episódios Quatro episódios Esse aqui É de dois estudantes Que eu acho que vai ser um casal também Olha lá Esses dois estudantes aqui jogando o jogo E aí eles descobrem que podem influenciar o príncipe do jogo E eles querem que o príncipe fique com essa mulher aqui Que é a vilã da história Uma loura bonitona inclusive Olha lá Eles começam a falar ali A voz dele chega No príncipe E eles vão tentando convencer ele A avançar pra cima da vilã Olha lá Vão influenciando ele E a vilã vai surtando aí Com o negócio todo Parece divertidinho E o legal é que são só dois volumes História fechada Então o anime deve ter um final fechado também Deve enrolar Deve ter um final fechadinho pro romance Se casando e tal E aí quem sabe Os dois viram namorados também Os dois estudantes Que estavam shippando os dois aí Viram namorados também Seria interessante O estúdio Ok O estúdio diretor Mas o diretor não tem muito o que comentar na verdade Mas o estúdio É ok pra esse tipo de anime Não parece muito exigente Esse daqui é uma comédia romântica aí Que parece que vai ser divertida também E uma garota tentando fazer um amigo de infância dela Notar ela como mulher Porque ela quer namorar ele e tal Mas o cara tratar ela igual homem Olha lá Esse amigo aqui dela Olha lá Eu sou uma garota e tal Mas por que ele fica tratando ela igual homem Quem manda ter cabelo curto? Ter cabelo curto Se você tivesse cabelo longo Ele notava mais você Cabelo longo que chama mais atenção Tá Tem homem que prefere cabelo curto Eu sei Mas a maioria que eu conheço Pelo menos prefere cabelo longo O negócio é o cabelo Você não se ajuda Ah ele não me nota que eu sou mulher e tal Ele acha que eu sou homem Deixa o cabelo crescer Pode te ajudar Ah legal Essa imagem da capa ficou legal Os dois Fazendo um coraçãozinho Com as mãos aqui Estreia aí dia 4 amanhã Estreia amanhã Front row inclusive Ok Esse aqui tá no high dive Cubo Cubo é um anime mais De boassa e tal O pessoal acha que quer relaxar mais Da temporada Opa O Kaiki Mudou a assinatura aí Pra Intoxi Mais Bem vindo aí Os Intoxi Mais Kaiki Bom É basicamente uma garota Toda fofinha e tal Olha lá Essa imagem está engraçada E o protagonista que não é notado Ele é meio que ignorado na classe Mas ela nota ele Olha lá Tá o tempo inteiro provocando ele e tal E vai desenvolvendo De levinho o romance Entre os dois com o tempo Aquele anime mais relaxante e tal Pra Terminar com o sorrisão na cara De boassa Com a vida Então você chega estressado em casa e tal Você assiste esse anime Mas termina feliz Ou não Porque o romance enrola Pra progredir de verdade Mas tem muitas cenas bonitinhas e tal A garota é legal com ele Ele é legal com ela Na paz Mulher careca maior Tudo bem Eu não discuto gosto Você gosta de mulher careca? Pô meio tudo bem Eu prefiro com cabelão Ok O diretor é competente Até o estúdio Parindia também é bom Mas é pro high dive também Mais um Quem quiser assistir Não vai ter no Brasil Quem quiser assistir Vai ter que Nem se você saiba inglês Você vai poder assistir Porque Só se você usar Meios alternativos Pra ver Porque O VPN Já que o high dive É bloqueado no Brasil Você nem pode Mesmo que você assista em inglês Você não pode É Que você saiba em inglês Você não pode assistir lá É bloqueado Se você entra no site do high dive Aparece lá Que você não pode assistir nada lá Então Esse aí Só por meios alternativos Pra quem quiser assistir Bom Tem esse aqui Que é meio misterioso Pra mim Ele pode vir a ser uma surpresa Talvez Não diz muito É sobre pessoas Tentando É sobre Fire Hunters Pessoas tentando extinguir fogos Sobrenaturais Olha lá Seres entram em combustão instantânea Aí tem Olha lá Sobreviventes tiveram que se adaptar Olha lá Tem criaturas flamejantes Na floresta Então Tudo Lembra de certa forma Fire Force Só que é uma pegada diferente Tem tudo mais uma pegada De anime antigo Também É o estilo visual E tal Mas esse aqui realmente Não me diz grande coisa Tipo O trailer Me diz muito Então É difícil apostar em qualquer coisa Parece que vai ser bem animado Tem umas cenas bem animadas Aqui e ali Mas honestamente O trailer não ajuda Estúdio competente Não pega muita coisa pra fazer O setor ok também O setor é bem decente Na verdade Não pode ser bem animado Esse anime Esse aqui pode Vira ser uma surpresa Mas é realmente misterioso O trailer não me diz tanto É baseado em uma light novel E o visual Parece um pouco mais retrô E tal Lembrar animais antigos Vou dar uma chance Quando estrear com certeza Estreio no meio da temporada Meio de janeiro Mas Até o momento aí Não me disse muito Esse aqui É mais um Que é mais focado No público feminino Que foca Em uma garota Esse aqui que é salvo Por um homem fera E aí os dois começam A procurar um local Pra ficar E um local Pra ser infeliz No mundo Os dois viram Olha E ele é bem poderoso Aparentemente A animação parece ok Não vai ser nada fantástico Mas não vai ser nada ok Ele tem uma forma humana Olha a forma humana A forma humana dele É bonitona Esse pode ser legal também Alguns acharam Que lembra Mahotsukai no Yomi Tá Remelhanças leves Bem leves aqui Acho Tão parecido assim Mas Pra quem achou interessante Pode valer uma chance Como eu falei Dá uma sensação De que é mais focado No público feminino Quer dizer que Os homens Não vão gostar também Inclusive Mahotsukai Tem uma pegada Que funciona melhor Pra mulheres Eu vejo muito mais mulheres É no caso Que gostaram de Mahotsukai No Yomi Do que homens Mas Como eu falei Eu fiz muito sucesso Com vários homens também Então Tem esse negócio De só serve pra um Existe público-alvo Mas não esse negócio De Ah só serve pra esse público É assim Deixa eu até ver O negócio baseado no mangá Deixa eu ver Até o mangá Se desfujo nele Nada Tá na demografia Shonen Na verdade Importante Olha Isso eu não sabia Acabei de descobrir O mangá acabou Ah Oito volumes Volumes De 24 episódios Dá pra deputar tudo Se tiver 24 episódios Desse anime Pode ter Não é bom A nota é meio baixa Geralmente quando o final É muito bom A nota é acima de 8 Mas já acabou o mangá Acabou em 2001 O mangá foi finalizado Interessante isso E agora tá ganhando anime Então vai ter final fechado Seria ridículo Pegarem uma obra Que já teve final Há muito tempo O mangá que já finalizou Há muito tempo Precidirem fazer anime dele E não finalizar a história Ou vai ser ruchado Em 12 episódios Até chegar o final Ou vai ser 24 episódios Com final fechado Legal Já ganhei uns pontinhos Fiquei mais interessado nisso Eu gosto de anime Com final fechado Hum Legal Vou dar uma chance Com mais força pra isso Eu ia assistir de qualquer forma Mas vou dar uma chance Com mais força pra esse Já que deve ter um final fechado 2001 2021 Falei 2001 Desculpa Ele terminou em 2021 Bom Esse aqui Eu estou curioso Com algumas coisas Porque Quem leu o original Esse aqui eu não li o original Mas quem leu o original Diz que tem várias surpresas aqui Quanto a heroína principal Que ela não parece uma garota Nada demais Sem poderes Nem nada Tem umas iniciativas Aí pra ser uma Do protagonista masculina Mas não parece Tipo ser poderosa Nem nada Parece só uma camponesa normal Vou pegar até o trailer mais novo Uma camponesa normal Com uma comissão de frente Muito grande O protagonista É expulso Do exército Do Maú E a Na verdade É meio que Maú Exército das Trevas Ele é expulso Ele é um dos generais E ele é despedido E vai pra esse vilarejo Aí Começa a ajudar O pessoal do vilarejo E tal E aparentemente Tem romance com essa garota E bom A garota parece simpática E tal Gosta muito dele Esse cara também Olha lá Essa cena fica engraçada Olha aí Olha pra onde ele Tá olhando A gente tá vendo Olha lá Ele tá barrando Ele tá engraçado Então parece que vai ter Uma conversa de comédia Um pouco de ação Também Pelo trailer E a garota Dizem que pode surpreender Aí Tipo Inicialmente Ela não diz nada Parece uma camponesa normal Tem uma obra muito parecida Com essa Que ela é expulso Do grupo do herói E aí também vai Pra uma cidade interior E aí vai uma princesa lá Que no caso gostava dele Uma loura bonitona lá E abedece pra caramba E ela tem uma personalidade Muito legal Os dois viram um casal Progrede bem a história Eu adorei Shinon Nakama Pra quem não lembra Qual é E esse tá parecendo Muito semelhante A Shinon Nakama Mesma pegada Só que a heroína Parece bem inferior A Shinon Nakama Que era aquela loura B10 pra caramba Em combate E essa aqui Não parece nada demais Não mostra ela fazendo nada Pelo menos Mas Dizem que ela surpreende De alguma forma Tô curioso como Vou dar uma chance Pois tudo tem nada demais Não espero grande Coisa da animação Um pouco de som Tá muito alto Essa aqui eu achei bonitona Essa verde aí Eu achei bonitona Então vai que ação No meio da coisa toda Descaradamente Vamos ver Como é que vai ser Esse aqui Não é uma aposta minha Mas eu tô curioso com ele Vocês vão dar uma chance Quando estrear Estrear de a 7 Curioso com ele Já vi muita gente Elogiando ele Principalmente que o casal Principal surpreende Vamos ver se é verdade mesmo Esse aqui também É muito elogiado Da Light 9 O problema é que Tem um período Que o protagonista Dá um pouco de raiva O que parece Olha lá Ele tem um romance Com essa garota aí Os dois se conhecem E tal Ele fala muito com ela E às vezes ela mora Do lado dele praticamente E aí os dois começam A ter uma interação Romântica aí Olha lá A gente vai ter Vais serias bonitinhas E tal Românticas Os dois aí Então parece um anime É agradável de assistir Inicialmente Dizem que a garota É muito legal Aliás muita gente Pode até ficar nervosa Com o protagonista Com algumas situações Que ele não quer avançar E tal O romance dos dois Mas a garota Vai prender muita gente É uma teoria Que eu já vi fazer Pode ser Eu tô interessado Quanto vocês vão dar uma chance A animação não parece primorosa Aquela animação premium Até porque o estúdio Não é tão bom assim Project number nine Mas ainda assim Se o original é bom Pode sair algo legal Dizem que deve chegar Até uma parte Do Light Novo também Que tem uma progressão Bem grande do romance deles Outra coisa que me interessa Eu não gosto muito Quando eu vejo aquele romance E aí termina Meio aberto e tal Não tem progressão Relevante nenhuma Entendeu? Aí isso já fica meio É tudo bem Se for muito focado Em comédia É mais aceitável Mas isso aqui É mais focado em drama Ao que parece Os Last of Life Com drama Com uma comediazinha Bem leve Então O que eu tô interessado É que Pelo que me falaram Deve acabar numa parte Que já tem uma progressão Bem grande pro romance Esse aqui Eu acho que vale uma chance também Botei aqui como uma aposta Um pouco menor Da temporada Eu acho que vale a pena Dar aí uma chance Esportes Tem esse anime aqui Que tá voltando Da Kyoto Animation O Dark Flash O clube de Dark Flash É aquele negócio Que foca só em homens Um clube só com homens E tal Não me interessa muito Anime só com mulher Ou anime só com homens Tem alguns Que eu assisto até Tipo Assisti Boat The Rock Gostei de Boat The Rock Da temporada passada Então Tem alguns até Que eu acabo gostando E assistindo Mas Já me chama menos atenção Só tem homem Só tem mulher Eu gosto de misturar Até pelo menos Até porque eu gosto de chipar Mesmo que eu não tenho romance Eu gosto de ficar chipando E eu não posso É tipo Não tem interesse em fazer isso Quando é só homem Ou quando é só mulher Caso romance Uri Ou romance Aoi Não é Caso tão interessante pra mim Então Quando tem esses animes Onde é só um grupo de homens E tal Não tem mulher nenhuma Aí eu já fico meio Ah Então eu mesmo não assisti Completo a primeira temporada Dizem que é boa e tal Tem uma cinema legal Bem animada Mas a mim não interessou muito Mas quem gostou da primeira temporada Tá voltando aí com a segunda Bom e bom É o contrário do que eu falei Eu não falei Aquele que é só focado em homem Então Esse aqui é só focado em mulher Yaoi pra quem não sabe É romance Se bem que o pessoal chama de Boys Love Boys Love é romance De homem com homem E Uri São romances De mulher com mulher Só que Eu acho que o pessoal Vai começar a chamar de Girls Love Porque Em tese O Yaoi são romances 18 mais De homem com homem E o Uri São romances 18 mais De mulher com mulher Então o correto Segundo muita gente fala Seria Shonen Ai Pros homens O homem com homem Quando não é 18 mais É Shonen Ai Mas o pessoal Às vezes está Generalizando como Boys Love Que é mais fácil realmente E o nome de estudo O romance com homens O nome de estudo Então De mulher Seria Girls Love Bom Esse aqui é um anime De judô Pra quem curte Mas só focado em mulher Um grupo de mulheres Aí no clube de judô É muita tensão O trailer Não parece super bem animado Mas Quem Interessou Pode valer uma chance Bom Comentei Todas as estreias Aí Tá aqui Agora eu vou dividir Dar uma pegada Então a subdivisão Em algumas coisas Que eu quero fazer De quantos MCKs tem Anime shows E etc Vou pegar nisso Mas aqui Tá aqui As datas de estreia A maior quantidade de estreia Vai ser no sábado Aparentemente Um dia que vai ter mais anime Vai ser no sábado Sexta-feira também vai ter muito Sexta e sábado Vai ser pesadíssimo Seja da semana Quarta-feira vai ter uma quantidade Bem alta de animes Mas sexta e sábado É uma insanidade Muito anime mesmo Seu dia pesadão Essa temporada Deixa eu ver até o que estreia Aqui Vai interessar muita gente Vou ver se você tem Alguns hypados Aqui O Ars Aquele que eu tava De olho no original Vai ser na sexta Se você quer num beat Também na sexta Ars É Pra mim tem dois Mais interessantes Aqui na sexta Que eu tô muito interessado E no sábado Tem esse aqui Desagrado Otonali Ogaquen Katoro Ogo Nier Automata É Tem bastante coisa no sábado Mas tem coisas distribuídas Na semana aí também Saito-san Que é aquele do Faz tudo no mundo de fantasia Vamos ver o que mais Revenge Dungeon Day Na quinta-feira Salemore Na quarta-feira O Nier Fuge na terça-feira Mas os outros dias São mais tranquilos O Tundem também Viu? É Os dias pesadões Vão ser realmente Sextas e sábados Bom Tá aqui já Pra quem quiser saber As datas e tudo mais Dá uma olhada aqui Nos trailers também completos Quem quiser dar uma olhada Dá uma pegada só Antes de finalizar Dá uma pegada aqui Só nos Tipos que a gente tem Vamos ver Os CKs Pessoal falou que tem Muitos CKs Essa temporada Vamos contar Quanto CKs vai ter Hum Um CK Esse aqui é o do Exorcista Que vai pro mundo de fantasia Dois CKs Esse aqui é o do cara Que ganha habilidade da Amazon No mundo de fantasia Três CKs É segunda temporada Mas vale Esse aqui é um trabalhador Que vai pro mundo de fantasia Encarnado no mundo de fantasia Hum Mais temas de CK Esse aqui não é bem CK Porque é um cara Que eu acho que já vivia No mundo de fantasia É um rei que já vivia No mundo de fantasia E aí ele reencarna Muitos anos depois Eu acho que nesse mundo mesmo Não tenho certeza Mas Ah vamos contar Reencarnação Esse aqui é reencarnação Não é exatamente CK CK Ao pé da letra É você ir pro mundo de fantasia Ser transportado Ou renascer nesse mundo Às vezes o pessoal tá contando Como esse é que cai hoje em dia também Então Esse é que é um Bire Então já foi quatro Quatro CKs Esse é que é um Bire É do cara que reencarna No mundo de fantasia E vira um fazendeiro O Hugo A garota pode se transportar Para o mundo de fantasia E voltar Não é exatamente um CK Mas como ela vai Para o mundo de fantasia Tá Cinco Opa Boa noite aí Ricardo Achei no Nakama E o CK também A continuação é o CK Então seis O que mais Temos o CK Aqui não é o CK Não é o CK CK Só se tiver um Blast Twist Mas esse aqui não são os CKs Esse aqui tem a mulher Vendo as vidas passadas Não é exatamente o CK É a vida passada dela Um CK Sete Esse aqui eu acho que Dá pra botar até em cima Porque ele vai ter bastante ação E aventura pra gente mesmo Mas Botou aqui na lista de comédia Mas embora ele tenha humor Ele parece muito mais Focado em aventura Então na verdade Devia estar na lista acima De aventura O que tem mais aqui de CKs Foi sete por enquanto É Eu acho que é isso Sete CKs aí Aham Sete CKs da temporada De Vamos contar quantos tem aqui Quantos eu comentei Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah Pra que eu tô contando Eu botei no título Quarenta e tantos animes aí Sete são em CKs Isso dá mais de 10% Beleza É Aproximadamente 0,5 Metade 4,5 Vai dar 2,25 Ficou muito doido essa conta Porque ficou 6,75 Então praticamente sete Então não é tanto Assim Considerando Vai dar tipo É o que? Uns Quinze por cento Um pouquinho mais 16% Da temporada em CK Então diz Ah só tem CK na temporada Pô tem sete De quarenta e tantos animes Não é tanto assim Um pouquinho mais de 10% Um quarto CK Caramba pô A temporada tem mais de quarenta animes Aí sete Sete não é mais Sete não é um quarto Um quarto teria que ser 25% Ou seja Teria que ser Pelo menos Dez Onze animes aí Perto de um quarto Dez a onze animes Não tem dez a onze animes Tá Vamos pegar agora os Yuri's Os animes Ou Girls Love Chame como quiser Romance de mulher com mulher Ou E Animes em que o protagonista Vira mulher Ah vamos pegar separado Animes em que o protagonista Vira mulher Porque tem Uma quantidade maior que o normal Essa temporada disso Às vezes tem um ou dois Nas temporadas Mas essa temporada Eu acho que tem uns quatro Animes em que o protagonista Vira mulher Vamos contar aqui Eu não viro mulher Eu não viro mulher Eu não viro Eu não viro Aqui você vira mulher Então Um Dois Esse aqui é o rei Que reencarna como mulher Três Aqui É o Cara que A irmã dele transforma ele em mulher Então é isso Tem três aí A temporada É Três animes Em que o protagonista Vira mulher Um pouco maior Que o normal Já vi dois No separado Teve dois Três realmente Foi Um pouco maior Do que O de costume Passou um Qual eu passei? Quatro? Eu tava na Pensação que era quatro Também Qual eu passei? Eu pulei algum né Deixa eu ver de novo Devagarinho Eu pulei Eu acho que um deles Que o protagonista Vira mulher Da meditação Akashic Trangle Eu já tinha comentado Akashic Trangle Não, tá certo Eu acho que são três É É A data dos lançamentos Tá mês Dez E não janeiro Onde? Zero Um tá aqui Ó Zero Onde tá dez? Zero Um Correto Aqui Ok São três mesmo Três animes Que o protagonista Vira mulher Nessa temporada Agora vamos ver os eights Eights só tem dois Ou três Deixa eu ver de novo O problema é que tem alguns Que às vezes são eights Mas não parecem Pelo trailer Então esse aqui é eight Com certeza Então um eight É Esse aqui pode ou não ter eight O spy Classroom Esse aqui tá na dúvida Se vai ter eight ou não Por isso que eu não botei Mas é possível que o spy Classroom tenha eight sim Esse aqui é um potencial com eight Mas não garante não Esse aqui vai ter eight também Tá vendo? Esse aqui é um eight Vai ter eight Mas não é o foco central Então Vai depender muito Como o diretor vai querer abordar Ele pode censurar muito O diretor pode acabar censurando muito Ou não Mas vai ter um pouco de eight Pelo menos um eight leve Vai ter em Sakai no Mi Então Três Um pesado E duas leves já Esse aqui tinha um pouco de eight também Mas era Embaixo O eight de Shinkai no Mi Igual o Dungeon O Dungeon também tem eight Mas é um eight Que não é tão pesado O foco realmente ser eight Esse aqui também é capaz de ter eight Essas obras aqui Geralmente tem eight Com as pessoas femininas Então Não dá pra ter certeza Entendeu? É um potencial com eight Igual esse aqui Esse aqui vai ter um eightzinho Mas é bem leve também Esse aqui pode acabar tendo É original A gente não sabe como vai ser Então tem vários aqui Que talvez sejam eight Mas a gente não sabe Não tem como ter certeza Antes da estreia Só dá pra ter certeza De alguns aqui Que vai ter realmente Esse aqui vai ser eight também Esse aqui é garantido E mais pesado Pelo mangá dá pra saber Então dois eights pesados E uns potenciais Três eights Um pouco mais leves Que vai ter na temporada Ah, esse aqui também Tem um pouco de eight Ultra pesado Mas tem Então mais um aí Também Esse aqui também tem Um pouco de eight O Nagator Então mais um Só que é um eight Relativamente leve Foi os eights aí Em geral Os potenciais Eights Esse aqui dizem Que pode ter um pouco também Não é garantido Mas esse aqui também Pode ter um pouco Eu comentei os potenciais aí Mas vários deles Não tem como garantir Antes da estreia Você vai ter que esperar a estreia Então eights Falei de eights Falei de CKs Falei de UD Falei de troca de sexo Shoujos Shoujos Tem três Que eu me lembro Essa temporada Ou seja Animes Um pouco maior No caso mais Focados no público feminino Daí público feminino Que é Sugarable Fairy E mais Acho que tem mais Esse aqui eu não Não Esse aqui É o meio a meio É bem pra mulher E bem pra homem Esse aqui Que eu me lembro O foco é numa heroína Principal feminina Então ele se tende A atrair mais Público feminino também Mas não necessariamente É shoujo Então Se classifica como um shoujo Esse aqui é um potencial Que deve funcionar bem Pra maioria das mulheres Tem uns que funcionam muito bem Pra ambos os gêneros E tem uns que são mais focados Tipo esse aqui Esse aqui é mais focado Em atrair público masculino Esperadamente Esse aqui é um que serve Pra todo mundo Tipo É bem dividido o elenco Tem dois homens Dois mulheres Bem dividido aqui Não é harém Nem nada Focado em ser harém Nem nada Esse aqui funciona Pra todos os públicos Esse aqui também Parece que vai funcionar bem Pra todos os públicos Esse outro aqui é original Esse aqui E os joshis provavelmente Vão gostar bastante Eu acho Esse aqui também vai funcionar bem Pro pessoal que gosta É E todos os personagens São bonitos As mulheres são bonitas E os homens São bonitos também Esse aqui também é um que serve Pra todo mundo Tanto pra homem Quanto pra mulher Deve funcionar muito bem Homens bonitões E mulheres bonitonas Eu gosto assim É justo Fica pesado Pra nem dos lados Esse aqui também Parece um romance Que funciona bem Tanto pra homem Quanto pra mulher Tomo Chan É um romance também Pra ambos os gêneros Embora a protagonista central Seja mais do foco dela Da ironia principal Então alguns poderiam alegar Que é mais voltado Ao público feminino Mas eu acho que Funciona bem Pra ambos os gêneros Tá na lista embaixo Eu vou dar uma olhada Calma aí Esse aqui também Pra todo mundo Romance levinho Pra todo mundo Specificação Esse aqui Parece mais voltado Pro público feminino Mas Eu não li o mangá Então dá pra certeza Absoluta Quando estrear Pra ver É um shoujo Shoujo mesmo Aquele com cara de shoujo Só tem uma temporada Esse romance também O que eu me lembro É mais do ponto de vista Do personagem masculino Então seria mais pra homens Mas funciona bem pra mulheres também Já que não é arena Nem nada É só um casal Centrado Esse aqui também é só um casal Me lembro Então O único shoujo Shoujo mesmo Da temporada É esse Sugar Apple Fave Bom É basicamente isso Foi tudo né Caramba Muito anime Quanto tempo deu de live? Uma hora e vinte Acertei Eu falei que ia dar Mais ou menos uma hora Uma hora e meia né Certo E meia Bom é isso gente Também continua Na próxima temporada Hero Academia Iruma Kage também continua Volta aí na próxima É Acho que não sei se é essa semana Na próxima que volta Kage aí Blue Lock também volta Bastante anime de Dezembro Que o pessoal gosta Continua agora em janeiro Faltou Do Ito Jun De analista Se não tá analista Deve ter algum motivo Dá uma olhada Peraí Marco termina logo A live Vai terminar Acabou praticamente já Ok Vamos ver aqui Fatou do Ito Eu acho que deve ser Inclusive de uma plataforma O formato deve ter De poucos episódios Provavelmente Era um formato Diferente Por isso que não tá ali Na lista Pode ser em OVAs Também Terms que continuam Não vou achar assim Dificilmente Mas Olha Se tiver faltando alguma coisa É muito Muito pouco Foi praticamente tudo Ali comentado É isso gente Fica por aqui Deu bastante tempo de live já Tudo comentado aí Depois eu vou colocar Na descrição do vídeo Certinho aí Cada coisa que eu comentei aqui Fazia separações Devido a separações Opa Bem-vindo aí Gabriel Neves Voltando aí Como um Toxi E é membro antigo Tá com a gente Mais de ano aí Bom gente É isso Valeu aí Quem compareceu ao live Dessa vez não vai ter No caso perguntas e respostas Eu já fiquei uma hora e meia Respondendo perguntas No caso A todo mundo lá No domingo Tá bom de perguntas e respostas Isso aqui é só focar Na lista mesmo E amanhã volta A ter vídeo normal aí Pra todo mundo Beleza? É isso gente Valeu aí Quem compareceu ao live Eu vejo vocês No próximo vídeo A partir de quais membros Poderão ver as lives gravadas Membro rank 1 Rank básico Primeiro rank Eu só quero Não quero tipo Limitar muita gente de ver Eu quero Que as lives Parem de prejudicar O formato de live Pare de prejudicar As estatísticas do canal Do algoritmo do YouTube E a única forma de fazer isso É deixar elas Bloqueadas Só pros membros Porque Os vídeos só de membro Não contam pras estatísticas Do YouTube Então eu vou deixar Pro rank mais baratinho Primeiro rank de membro Já vai ter acesso As lives gravadas lá No caso de Os sábados Ou domingos Lives de notícias Então fica avisado aí de novo Valeu gente E até o próximo vídeo